Se não ficar com raiva pelo menos 70, 80 horas por semana, você não destrói nada, G4 escravidão. Muito bem observado, Eduardo. Vamos ver um vídeo dele, então, já que vocês estão falando aí? Vamos dar mais uma olhada em como trabalha o homem mais trabalhador do Brasil? Vamos ver a rotina no dia mais desafiador da minha empresa. Bastidores. Vamos ver os bastidores de um dia na empresa dele. Tales Gomes, o dono, criador, o sumo-sacerdote, o grão-vizir da G4 Educação. Peraí que isso aqui explodiu o meu ouvido agora. Eu não sei se tá no de vocês também. Deu volume, deixa eu abaixar aqui, porque o bagulho... Se arrumar um, dois, pra mim, foi. Aí aperta um pouquinho mais. Cara, e outra, tem coisa imponderável, é falsa parada que acontece do nada e tal. Solta! Um tentamento é plano, né? Tem uns caras ali. Peraí, peraí que eu me perdi aqui. Deixa eu voltar. Isso aqui é o tipo de conteúdo que a gente não pode perder um segundo dele, porque é muito valioso. É o conteúdo que você... É tipo uma série. Você perdeu um trechinho, você já não sabe mal o que tá acontecendo. Se arrumar um, dois, pra mim, foi. É, fácil. Aí aperta um pouquinho mais. Cara, e outra, tem coisa imponderável, é falsa parada que acontece do nada e tal. Solta! Um tentamento é plano. Eu gosto do clima de escritório, que é um clima de silêncio. Eu gosto que é legal, assim. Bacana. Daria pra se concentrar num trabalho desse. Tem uns caras ali. 500 mil reais ainda precisam ser entregues. Passa aí. Alguém com clube, não? Alguém tem boleta de 50 pra cima aí, negociando? Alguém tem clube também? Falec, pode ser que tenha. Alguém tem clube? De gestor pra gestor. Marizo. Três conselhos para não ser extinto, mas evoluir. Um, cuidado com a geração de caixa, faça as perguntas certas e redesenhe o plano. Seja um guardião da sua margem. Tá dado o recado aí. Anotaram a Pio? Anotaram? Vou deixar na tela aqui. Dá um print na tela aí, ó. Dá um print na sua tela aí, ó. Segredo do sucesso. De gestor pra gestor. Marizo. E aí, TG? E aí, TG? Ai, caralho de azar. Eu não consigo não ficar puto. O seguinte, cara. Primeiro, eu vou pegar aqui a minha creatina. E ao invés de ficar misturando creatina com suco, creatina com água, o que eu faço ali no final do dia é um pouco mais bruto. Tomo algo como dois scoops, que vai dar uns 10 gramas de creatina. Nossa, bruto demais. Essas músicas tudo tem direito, essas porra. Não tem que misturar com suco, não tem que misturar com nada. Eu sabia que você podia colocar no copo também, né? O creatino. Olha, tem até uma explicação sobre a creatina. De comer de manhã, galera. De manhã, geralmente, eu acordo, vou pro meu treinão e aí vou comer só no almoço. E esse é um outro suplemento que eu tomo, que é a beta-alanina, né? E é o tempero de miojo. A beta-alanina, ela é um suplemento que me ajuda na recuperação muscular. Então eu mando manipular a beta-alanina e tomo em duas doses, né? Eu tomo geralmente de manhã. Ah, isso aí tu vai misturar no copo. A creatina tu bota direto na boca porque você é um monstrão. Você é o valente, o bruto. E no final do dia. Que é a base de beta-alba, que ele é muito bom também, cara. Então, não tem segredo, como eu disse. Cara, vida é de quem quer construir coisa grande, quem quer construir coisa de longo prazo. É consistência, é disciplina. Fazer o básico bem feito. Então... Eu dormi tarde ontem. Sono, rapaz. Obrigado, viu? Bom, bora pro treino? Imagina, você chega na academia de manhã, 7 horas da manhã pra treinar. E aí chegou bonitão com a equipe de filmagem dele. Porque tem que mostrar os bastidores do treino. Do boneco. Caralho, quase deu uma chave de cu ali no maluco, hein? Eu vi. Oxi, ele chegou no treino 7 horas, 7 e meia, tinha acabado o treino? Olha o painel ali. Pera aí. Calma aí. Vocês vão conferir comigo no replay. Deixa eu ver só. Cadê? Tô conseguindo... Eu vou me tirar da tela. Ficar só no áudio. Olha ali o relógio em cima ali na TV. Olha lá. 7 e 36. É isso mesmo? Ele chegou no treino a 7 e 7 e 36. Ele tá saindo fora? É um treino rápido, assim? Bom dia, hoje... Nossa, Visão com Samidana. Começando agora o Visão, o podcast do G4. Ah, é verdade. Ele tem motorista, né? Ele não consegue dirigir, né? Primeiros minutos da manhã, eu te faço companhia. Aliás, é o último dia do mês. Você piscou. O mês se encerrou. Como é que é? Próxima, time. Pra cima, time tá comprado. Bandeira da monarquia. Importante lembrar, né? Muito importante a gente lembrar disso. Banderola da monarquia ali, pegando. Que é como disse ele no outro corte lá. É a bandeira correta, né? A bandeira da república é a bandeira do golpe. Simpaticíssimo, como de costume. Qual que é o... Simpático, como de... Como lhe é peculiar a educação, né? O cara que tem uma empresa chamada G4 Educação. Uma das principais características dele é a própria educação. Ó a prática, ó. Bom dia. Bom dia. Que porra de escultura véia que essa aqui... Que que é isso aqui? Que porra esses negócios aqui que parecem bala de canhão? Qual que é o maior ensinamento que o Fábio Gurgel te ensinou? Gurgel, pô. Puta mestre que eu tenho. Me ensina a ficar confortável no desconforto, né? Me ensina a resiliência. Ah, acho que quem é aluno do Fábio sabe o quanto que ele é muito mais do que um professor de JIT, né? O cara que é aluno do Fábio sabe o quanto que ele é muito mais do que... Aqui é o... Quando você tá tentando parar de beber e o obsessor tá... Não, toma mais uma. Só mais uminha, só. Vai fazer mal, não. Que é um professor de JIT, né? O cara é quase que um mestre de vida mesmo, né? Ele incorpora esse negócio do mestre de artes marciais que mistura filosofia com sabedoria milenar ali e o treino de luta, né? Então, eu aprendi muito a ser um líder melhor com ele. Inclusive, em vários momentos que eu tenho, situações complexas que eu vivo aqui na companhia, eu ligo pro Fábio e troco uma ideia com ele pra poder entender, pô, o que que você faria aí? Fala, bom. Então, pra mim é muito mais do que o treino de Júlio. Ah, mas você não é o pica? Você tem que ligar pros outros? Pros outros te ajudar? Ah, eu achei que você fazia tudo sozinho. Ah, eu achei que você fazia tudo sozinho. Ih, reunião, hein? Ih, chamou pra reunião, hein? Ah, não, é gravação. Gravação do Manifesto Espécie em Extinção. Empresas fechadas em 2023, um aumento assustador de 25% comparado ao ano anterior, em 2022. Nesse exato minuto, aproximadamente quatro empresas estão fechando. Empregos estão sendo dissolvidos e famílias estão entrando em risco. Já é fato, os empreendedores brasileiros são uma espécie em extinção. Tá vendo só? Esse pode ser o início do fim do nosso país. Tá vendo? Os empreendedores estão em extinção. Portanto, esse vídeo é o marco inicial de um movimento. Um movimento pra finalmente transformar aquele que é visto como inimigo. Explorador, ganancioso. Deixa eu fazer de novo. Opa, deixa eu fazer de novo, porque eu acho que eu não fui enfático o suficiente. Eu não fui enfático o suficiente. Que é tido como explorador ganancioso. Tipo aquele cara que vai falar que tem que trabalhar de 70 a 80 horas. E durante a semana você trabalha presencial. Você quer fazer home office? É de sábado e domingo. Quando você tá na sua casa trabalhando. Pra esse empresário que salva o país. Um empreendedor. Como Thales Gomes. Mano, é um papinho tão furado, né? É um papinho tão merda, né? É um papinho tão... Nossa, é tão raso, mano. É tão bosta. Vai se fuder, mano. Clique no link e assista esse vídeo. Por quê? Por que que é uma espécie extinção? Eu quero saber o porquê. Você tá falando só que tá extinção. Mas por quê? Onde que vocês estão errando? Onde que o empreendedor tá errando? Porque se só depende dele... Cadê os cursos que vocês vendem? Que vocês falam que vai dar certo? Ó, compra meu curso que você vai ser um empreendedor de sucesso. E aí as empresas tão fechando. Tem alguma coisa que não bate aí. Alguma coisa não tá batendo nessa conta. Você vende o curso pro cara dar certo. Aí o cara dá errado. Aí você fala, espécie extinção. Porque o empreendedor é mal visto no Brasil. E tá fechando as empresas. Mas tá fechando as empresas por quê? É inveja? Mal olhado? Qual é que é? E os bagulho que você vende pra ensinar o povo? Cadê? Você vê que o vídeo é tipo duas frases. E imagem de cobertura, né? É duas frases e imagem pra caralho. Ó lá. Pézinho na mesa. Tomando um café. Comendo um pouquinho. Fechamento abriu. E fez fisioterapia, tá? Vamos ver a agenda dele aqui, ó. Ó lá. Fez fisioterapia. Das 18h às 18h às 19h. Ficou ali como busy. Como o culpadinho das 4h às 4h30. O que você tava fazendo? Que você não tava trabalhando. E depois ali busy. Da 1h30 às 2h. Que é pós-almoço ali, né? Pra dar aquela sentada no almoço. Mas isso é porque ele lutou pra chegar até essa meia hora de direito de descanso aí. Você que é funcionário. Você que é trabalhador. Foda-se. Você vai trabalhar direto. Faz seu horário de almoço. Horário não. Almoça e volta. Porra de horário de almoço. Almoça e volta. 50 mil pra cima. Alguém? Boleta? Quem tem, levanta a mão aí, ó. Vale, pô. Vendeu quanto hoje? Ah, vende uns 190 pau. Tá na hora do vídeo, né? Tá na hora pra gente fechar sabe o quê? Nossa, essa atuação eu gostei, hein? Essa atuação tá de primeira, hein? Vale, pô. Vendeu quanto hoje? Ah, vende uns 190 pau. Tá na hora do vídeo, né? Tá na hora pra gente fechar sabe o quê? Aquele que mexe o ponteiro. Vamos lá. Fechar aquele que mexe o ponteiro. Eu não faço ideia do que é isso. Quase 10 horas da noite, a turma tá aqui firme. Ó, indisposição, hein? Ponteiro. Vamos lá. Quase 10 horas da noite, a turma tá aqui firme. Ó, legal pra caralho, pô. Por quê? Porque ninguém sai daí enquanto não bater a meta. Tranquilamente passamos do meia-noite hoje aqui, trabalhando duro pra poder entregar essa meta. Ih, rapaz. Aí. Ih, rapaz. Tá vendo? Olha aí. Enquanto não bater, né? Enquanto não bater, ninguém sai, mano. A porta tá trancada. Tem quatro seguranças armados na porta ali, ó. Com fuzil, rifle e um taser de choque. Enquanto não bater a meta, ninguém sai. Foda-se. Tem que construir. Você tem que empreender. Um empreendedor que é tido como ganancioso, como filha da puta, entendeu? É uma espécie de extinção. Todo mês é mês de bater meta. Essa turma aqui é forte nisso. CG4. Acabei de boletar um clube. Se os 300 skills saírem, a gente vai ficar por 20 mil. Vai meta. Que skills saiu? Tem 300 mil de vaga dos skills com a ferragem negra. Então, e quem tem labirintite, não assiste esse vídeo, né? Porque esse câmera aqui tá de brincadeira também. Boletando, hein? Boletando, hein, querido? Vamos boletar mais um. Preciso de mais. Esse 1% é onde, TG? É lá no clube. TG. Olha, eu não quero estar sendo injusto com o funcionário aqui. Até porque eu não sei quem é essa pessoa. Mas eu posso julgar pelos segundos que tem aqui no vídeo. Ah, esse aqui vai chegar longe na G4, né? Porque a carinha que ele tem de puxa saco... Vai lá no clube, mano. Deixa o cara te boletar hoje, rapaz. Ajuda a meta do cara aqui, ó. Tá faltando... Trabalho dele, gravar vídeo pros outros. Ou pros funcionários. 1,350. E vai, hein? Club, pra sair alguém, não? Tava esperando pra bater essa meta. Quanto contigo pra fazer essa boleta aí. Vamos pra lá pra novelar com a gente, irmão. Manda o link. Tá de sacanagem, moleque. Se a gente vender, a gente bate a meta. Nossa Senhora. Esse roteiro aqui, essa atuação aqui... Manda o link. Tá de sacanagem, moleque. Olha aí que ele ia chegar longe. Se a gente vender, a gente bate a meta, pô. A gente tá com um gap de 500. A gente tem que achar 500. Achei 180 agora. Temos que achar mais... 220. 320. É muito bom que o trampo do cara é gravar vídeo, pô. O cara... O cara, porra... O trampo dele é gravar vídeo, caralho. É só ficar fazendo mise-en-scène dentro da empresa, duas, três reuniões, descanso daqui, descanso dali, jiu-jitsu de lá, fisioterapia de cá e gravar vídeo. Ó, fecha aí. Vamos pra lavar com nós. Olha o trampo do cara, pô. É por isso que eles vão pro Charon ainda. Vamos mandar um vídeo pros caras. Estamos na reta final da meta aqui. Então, o teu executivo vai te chamar aí pra ver se a gente fecha hoje ainda. A gente vai fazer uma festa junto aqui. Então, tem todo um benefício que vem junto com essa vaga, né? Vou te passar pra tua executiva aqui. Vou continuar no trabalho ali. Que é isso? Ah, da onde vem essa energia? Criatina, pô. É isso. Não tem esquerdista aí, não. Tem vagabunda aí, não. Aí é só trabalhador. Gente de bem. Gente que trabalha, gente que corre atrás, gente que assume responsabilidade, gente que não quer benefício sem carregar tua cruz, né? Trabalhar com ele não é carregar uma cruz suficiente pra ter um benefício, né? E benefício é coisa de esquerdista, né? Não é coisa de trabalhador. É coisa de vagabundo, né? Então, eu tenho muito orgulho dessa cultura que a gente construiu no G4. Dessas pessoas que trabalham aqui. Quase 400 pessoas nessa cultura de trabalho duro. Ó, arrumamos um clube, hein, pai? Falta mais um e tem uma bolenta de 300 ali. Olha a cara da mina aqui, ó. Bem no meio da tela aqui, ó. A Simoni aqui. Olha a cara da Simoni. Caralho. Aí quando você cria essa cultura, né? A cultura de tocar buzina, de não sei o quê. Bom, não precisa nem dizer a competição interna que tem aqui, né? Porque tem um bando de bandeira aqui. Os Rottweilers, os Rottweilers, o Pacto, não sei o quê. Então, assim, já tá separado em time. Então, assim, é aquela cultura gostosa de empresa, né? A cultura da competição. É aquela cultura do... Ó lá, ó. O fulano tá vendendo mais que você. É a receita do burnout, né? Isso aqui tem a receitinha do burnout, que é salário ruim, trabalho demais, cultura de competição constante, né? É a receitinha pra você quebrar. Quebrar aqui a mente, no caso. Que pô, tá aqui, ó. Desculpa a minha ignorância. O que eles vendem? Boa pergunta, ô Maurício. Eu não faço a melhor ideia. Mas nós vamos ver. Já, já nós vamos ver. E aí, Thiagão. Olha a galera. Olha lá. Mais dinheiro no teu bolso, né? Ah, como ele tá feliz. Olha lá, ó. É, muito bom. Vai pagar 60 pau, sei lá. Acho que... É que a real, esses caras já deveriam ser isso, né? Eles deveriam estar na folha de pagamento e a gente... Isso aqui é o retrato da Faria Lima, né? Esses dois malucos aqui. Olha isso. Malucos são iguais, pô. Entiu, a gente negociou bem. Tá virando. A população, como o Nardão falou, pega quantos CNPJ tem e coloca, tipo, o que você acha que é um percentual de conversão razoável em cima de CNPJ, tá ligado? E vende, hein? E vende, hein? Diversidade. A gente vê por aqui. Olha a felicidade da galera que vai poder sair do escritório pra ir pra casa. Ó, ó. Mas a bagaça tá no bolso. Ó a carinha dele. A carinha dele. Aí você gosta, né? Dinheirinho entrando, né? Dinheirinho entrando no seu bolsinho. Você fica feliz, né? Ah, é uma seita, pô. É uma seita mesmo isso aí. Essa polo tá curta, hein, meu irmão? Vamos trocar essa camiseta polo aí. Ó quem subiu na mesa. Ah, é lógico que ele ia subir na mesa, né? É claro que ele ia subir na mesa. Nossa senhora. Não tem nada que eu possa odiar mais do que um clima desse de trampo, assim. Que parece uma grande sala de faculdade, velho. Vai tomar no cu. Vocês viram o que esse time fez hoje, né? Comprei o Rolex na China. R$ 225 mil. Ha, ha, ha. Olha o vídeo relacionado. Ah, vai tomar no cu. Aê, ganharam o direito de ir pra tua casa, dormir na tua própria cama e não embaixo da mesa, hein? Legal pra caralho, hein? Nossa, que legal. Porra, ê, que bacana. Olha aí, o pessoal ganhou o direito de ir embora, porra. Era por isso que eles estavam tão felizes. Batendo o surdão e cantando. E eu já vou embora. Toda essa festa, amanhã às oito na empresa. Claro, é óbvio. Ô Leonardo, é exatamente isso aí. Tem que trabalhar, pô. Ou você acha que a G4 é festa? Você acha o quê? Tem que trabalhar, cara. Amanhã lida de novo. Amanhã tem as novas metas. Amanhã vira o mês. Começa a meta amanhã. E a meta de amanhã, muito possivelmente, desse mês vai ser maior que a meta do mês anterior. É isso. Quer construir? Quer ser empreendedor no Brasil? É isso aí que tem que fazer. Ó, pra você que tá assistindo esse corte depois da live, deixa o seu like aqui. Se inscreve no canal, ativa as notificações também pra mais vídeos como esse. Tem outro vídeo dele que eu reagi há um tempo atrás. Tá aqui nos vídeos relacionados. Então você assista, inclusive. E pra você que curte aqui, eu queria fazer um convite pra você colar no show do react ao vivo. Porque eu faço os reacts no show e são muito mais legais do que aqui pela internet. Você vai se divertir muito mais ao vivo, tomando uma, comendo um negocinho e se divertindo e dando risada. Tem televisão no palco. É legal pra caralho. Então, cola ao vivo no show do react. Os próximos shows, o link tá aqui na descrição. É o primeiro link da descrição. Então, dia 24 de agosto no Beverly Comedy e dia 7 de setembro no Acústico Comedy. Então, posta nos shows do react, os próximos aqui em São Paulo. Beverly Moema. O Acústico ali na Consolação, esquina da Consolação com a Paulista. Posta que vai ser legal demais.